Enquanto você na arquibancada, eu na geral Enquanto eu além de tudo, você afinal Enquanto eu rondol, você madrigal, madrigal, madrigal Enquanto eu paro e penso, você avança o sinal Enquanto você carta marcada, eu canastra real Enquanto eu lugar comum, você especial Enquanto eu na cozinha, você no quintal Você dois pra lá e eu dois pra cá É a dança da nossa paixão Dois pra lá e eu dois pra cá É a dança da nossa paixão Enquanto você kamikaze, eu general Enquanto eu paquetá, você cabocanadeiral Enquanto eu mere a luz, você carnaval Carnaval, carnaval Enquanto você no Olimpo, ai de mim mortal Enquanto você brisa, eu vendaval Enquanto você roberto, eu hermeto pascual Você dois pra lá e eu dois pra cá É a dança da nossa paixão Dois pra lá e eu dois pra cá É a dança da nossa paixão Enquanto você no Olimpo, ai de mim Enquanto você monumento, eu pedra de sal Enquanto você na folia, eu no funeral Enquanto eu matriz, você filial Filial, filial Enquanto você branca de neve, eu louco mal Enquanto eu papai, mamãe, você sexo oral Enquanto eu na canção, você no parque industrial Você dois pra lá e eu dois pra cá É a dança da nossa paixão Dois pra lá e eu dois pra cá É a dança da nossa paixão É a dança da nossa paixão